Esse, esse, esse é o canal Detona Melody, Detona Melody Eu não quero ver o seu olho chorando Não quero ver você gastando seu te amo Tenta comigo, só preciso de uma vez O teu sorriso merece sorrir também Tenta comigo, meu bem Respira fundo Pega na mão o seu futuro Joga o teu coração de cima desse muro que eu seguro Respira fundo Pega na mão o seu futuro Cê vai superar esses amores rasgos O meu amor profundo Respira fundo Eu não quero ver o seu olho chorando Não quero ver você gastando seu te amo Tenta comigo, só preciso de uma vez O teu sorriso merece sorrir também Tenta comigo, só preciso de uma vez Tenta comigo, meu bem O meu amor profundo Respira fundo Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Você tá ciumenta Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria por outra de você A qualidade dos seus paredões Pra tomar cachaça Foi cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Resumindo Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria por outra de você Canal Detona Melody Alô senhor, simplesmente romântico A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não, não vai embora Não, não vai embora Meu amor Temos muito pra viver Então vou saber Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijou Alô senhor, simplesmente romântico Alô senhor, simplesmente romântico Alô senhor, simplesmente romântico Alô senhor, simplesmente romântico Aos momentos de amor Se for eu ser Como pode acontecer Sinto muito te perdi Mas agora mudei, acredite em mim Olho tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir como um beijou Mas o tempo se passou Esperei por um sinal Que não me encontrou Agora deixo essa canção Pra que eu possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Roupa decotada Mal intencionada As vinte e duas Ela sai de casa As vinte e três Ela já tá na balada Às zero hora Elas a zero Duas garras Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar Vontade é muita Coragem é pouca Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Um copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Você pode encontrar alguém melhor, você pode encontrar alguém pior Mas o Eitor Costa, você só encontra uma vez E a gente fez, ela já tá na balada Às zero hora, ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar a sua roupa Pro seu azar, vontade é muito e a coragem é pouca Quatro da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar, voltou arrasada Quatro da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar, voltou arrasada A sua sim vergonhice Já tava acostumada a ouvir meu bora Às três da manhã, depois de uma festa Pegou nada, eu sou o que te resta Toda vez é assim Mas hoje cê não vai ter o melhor de mim Toda vez, menos hoje Porque hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão e me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando que cê terminou Hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão e me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando que cê terminou A sua se envergonhice Já tava acostumada a ouvir meu bora Às três da manhã, depois de uma festa Pegou nada, eu sou o que te resta Toda vez que é assim Mas hoje cê não vai ter o melhor de mim Toda vez, menos hoje Porque hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão e me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando que cê terminou Hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão e me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando que cê terminou Era tô quem tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam Meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa 10 Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Nas minhas noitadas Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra ele Que não aguenta mais É outra me beijando Alô, senhor Simplesmente romântico Há uma chance Da gente se encontrar Boa Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Boa Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Ou há Há um beijo que ninguém vai impedir Não vá Quando homem e mulher Se deixam levar É tão fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contra-mãe Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Ou há Há um beijo que ninguém vai impedir Não vá Quando homem e mulher Se deixam levar É tão fácil viver É tão fácil viver Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contra-mãe Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Essa é a seresta do HC 6.0 Pra tomar cachaça Vai Ontem Saímos de novo Você Emburrada Com a cara fechada Tinha Um casal Do lado Curtindo de boa Quando eu pedi Pra alguém Pra Deus Eu queria Esse tipo De pessoa Nós somos Dois Tristes Que nunca Serão Felizes Tô com a sensação Que escolhi Errado Quem tá Do meu lado Quanto mais Eu saio E conheço Gente Só fica mais Claro Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente E a gente Só briga 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 A qualidade Dos seus Paretões É o HC Vem Vem Tira O casal Do lado Curtindo de boa Quando eu pedi Pra alguém Pra Deus Eu queria Esse tipo De pessoa Nós somos Dois Tristes E nunca Serão Feliz Tô com a sensação Que escolhi Errado Quem tá Do meu lado Quanto mais Eu saio E conheço Gente Só fica Mais Claro Todo casal Eu Beijo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente Só briga 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 Joga baixinho A dez Vai Tô com a sensação Que escolhi Errado Quem tá Do meu lado Quanto mais Eu saio Conheço Gente Só fica Mais Claro Todo casal Eu Beijo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente Só briga 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 Pra mim Já deu Tô vendo Todo mundo Feliz Menuzel Teu Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pinda Me deixou na pinda Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pinda Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pinda Me deixou na pinda Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Minha filha Minha filha Se você não quer Tem quem queira Pra bater todos os paredões do Brasil Ao vivo Minha filha Minha filha Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna Serve nem pra chá Se você não quiser Nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Repertório pra ouvir BBC Sem moderação Seu Heitor gosta A qualidade dos seus paredões Puxa Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna Serve nem pra chão Se você não quiser Nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não é nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Alô senhor Simplesmente romântico Me disse que vai embora Porra porque não suporto Essa solidão Que eu não sou carinhoso E que eu não sei mais Te amar Que esqueci dos pequenos detalhes Que te fez me amar Me dá juras de amor Que eu fiz Que te fizeram ficar Sei que é verdade Tudo que tá dizendo Eu não posso negar Que dói no fundo Da minha alma Que você queira terminar Minha mente louca Ou se sentir seguro Não soube valorizar Todo amor Que me dava Me arrependa Acho que eu vou chorar A verdade é que eu não sou Tão forte Como eu pensava Minha voz se quebra Estou tremendo E de medo Pois sem ti Não sou nada Se for embora Sei que vou morrer Meu mundo vai se acabar E é difícil pra mim Existir Sem teu amor Não sou nada E arrependida De todos os meus erros Peço por favor Que não me deixe E não me abandone Porque forte eu não sou Lívia Meu 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 E disse que vai embora Porque não suporta Essa solidão Que eu não sou carinhoso E que eu não sei mais Te amar Que esqueci dos pequenos detalhes Que te fez me amar E das juras de amor Que eu fiz Que te fizeram ficar Sei que é verdade Tudo que tá dizendo Eu não posso negar Que dói no fundo Da minha alma Que você queira terminar Minha mente louca Ao se sentir seguro Não soube valorizar Todo amor Que me dava Me arrependo Acho que eu vou chorar A verdade é que eu não sou Tão forte Como eu pensava Minha voz se quebra Estou tremendo E de medo Pois sem ti Não sou nada Se for embora Sei que vou morrer Meu mundo vai se acabar E é difícil pra mim Existir Sem teu amor Não sou nada E arrependida De todos os meus erros Peço por favor Que não me deixe E não me abandone Porque forte Eu não sou A pior coisa da vida É a gente amar Alguém que já é De outra pessoa Repertório novo Enquanto eu pago A cota do quarto Cê vai secando Seu cabelo molhado Logo em seguida A gente vai sentir Da oposta onde você Deixou seu carro Com o celular na mão Com o celular na mão E o olhar de arrependida Só no contato Amor Foram doze mensagens E cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere o incêndio Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando pneu Eu tô no pátio Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo Costumo Mas dançar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Aí eu lembro dela Meu filho Quem? Quem? Esqueci o nome dela E antes de descer Confere o incêndio Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo Costumo Mas dançar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo Costumo Mas dançar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Filho do sax Estoura no beijo É E assim A gente vai ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme A gente vai ter ciúme Ei, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Eu sou aquele nunca mais que te arrepia mas não quer ouvir Eu sou aquele nunca mais que te arrepia mas não quer ouvir